Olá pessoal, bem-vindo ao canal da Vovó Maria Hoje estamos aqui com uma pessoa ilustre Um radialista que me deu a oportunidade no programa dele Já acho que é a quarta vez que eu vou lá E ele hoje me desafiou a vir aqui fazer uma gororoba aqui na cozinha É o Antônio Carlos e o cinto dele é UFA Oi galera, salve salve! E UFA, nós já estamos aqui com a Vovó Maria E com a presença também do Gabriel, nosso Cameraman Dizer que é sempre um prazer estar aqui porque essa vovó é especial E tipo assim, eu geralmente sou aquele cidadão Que quando chega em casa, é meio dia, já quer encontrar comida pronta Entende? Aí muitas vezes a mulher está ocupada, né? A minha esposa, por exemplo, dá reforço escolar Então a gente tem que se virar, né? O homem moderno, o homem do século XXI É aquele que não fica esperando só pela esposa Ele se vira como pode, entende? Eu sou, botei o vídeo na minha cara Eu sou um pouco bagunceiro, sabe gente? Bota agora no controle de tomate Mas é assim, sabe? Está tudo doido Bota agora no controle de tomate Bom, nós vamos fazer uma gororoba É, gororoba é porque é um negócio bem promençoado, entendeu? Eu ria não, que é uma coisa séria, hein? Então, nós vamos... Aqui é o molho, é o tempero Para essa gororoba Que nós vamos fazer A mão está lavada já, viu? Já lavei as mãos O sapato Então, aqui tem cebola Bora aí Está tudo picadinho Cebola, tomate Cebola é uma delícia É, é... Excelente para a saúde E a cebola nem se fala, né? É, muito excelente Bom, nós vamos fazer aqui uma fritura, na realidade De salsicha Me acompanhem Com ovos É... Você prefere azeite? Eu prefiro... Mostra aqui Mostra aí Mostra aí Você quer azeite? Bora fazer no óleo Bota aí Vovô, como é que acende? Como é que acende aí, vovó? Bora Opa Gente Isso aqui não pode ser Todos os dias não, tá? Porque a gente sabe Que as frituras Não é legal Para a saúde De vez em quando Porque as coisas Acontecem, né? Às vezes a mulher Não está Com aquele tempo suficiente Então, para nós Meu amigo Filipe Filma, Chilipe Isso Isso A gente não ficar Dependente A gente faz aqui, ó Rapidinho Enfim E a gente vai ter Eu vou andar Era para ter cortado Deu E o vovó E o vovó Que está de plateia O dono Está indo na sua casa Vovó Fique tranquilo Aqui vai dar tudo certo Viu? No final das contas aqui O importante É a gente fazer a gororoba E todo mundo Comer bem Já fiz isso Já, mamãe? Bom, então vamos fritar aqui É A salsicha Deixa fritar Nós vamos Provenciando Os ovos Gente, ovos aqui É A 12 A 5 reais Até o carro dos ovos Parou de passar na rua, né? Fazer o que? Deixa É Fritar, não é? A nossa salsicha Já está Praticamente No ponto Então agora Nós vamos Dar sequência Olha só O que acaba de sair Do forno Do canal Da vovó Maria No canal Da vovó Maria Ai, bacalhada Amor Ufa Bom Volta para mim Olá, tudo bem? Eu sou o Antônio Carlos Conhecido como Ufa O nosso programa Na Rádio Difusora É de segunda À sexta Das duas Às quatro Show da tarde E aos domingos Tem show de domingo Mas agora tem Ufa na cozinha Da vovó Maria Ó Vamos fritar os ovos A vovó Maria Ela Ela é gulosa Para mim Bastava Dois horas Aqui Que é que a gente Fique Quatro Tudo bem Essa Porção aqui Dá para Quantas pessoas? Umas Três Ou quatro pessoas Até a nora Da vovó Maria Estou meio gulosa Diz que aqui Só dá para duas pessoas Se for para minha avó Só não vou duas Só? Para mim Aqui dá para quatro pessoas Já tem a salsicha Que é rica em sódio Passa para mim É Me fala aí Trituras De vez em quando Tá? Porque temos que cuidar Da saúde Porque saúde Não interessa O resto Não tem tanta pressa Mas aí Viu meu nobre Você Cabra macho Como eu Vai ficar dependendo Muitas vezes Da mulher Que está Ocupada Com o menino Que vai para a escola De repente Com outros afazeres Você Não vai se preocupar Simplesmente Você se vira Nos vinte Não é? Mostra o bichinho Como é que está ficando Bonitinho Olha Ai Deleza Olha o colesterol Ai Chilip já gosta Bota o chilip aí Bom Aí para Amenizar o veneno O que é que a gente vai fazer? Ô Pega Aqui que está a saúde A saúde está aqui Então O que é que a gente vai fazer? Simplesmente Espeja tudo aqui Ei Bichinho gostoso Vai ser feito O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Oh Vovó Chega Eu chorei Tanto ri Ufa Cebola Cebola Coentro E tomate Aqui você já não precisa Deixar Muito tempo no fogo Para não cozer O tomate E a cebola Só para Dar um gostinho E também É A coisa aqui Não Não ficar só A base Do óleo Neutraliza um pouco Na realidade Ai essa Gororova aqui Seria interessante Servir Ser servida Com Uma saladinha Medio alface Também O suco de limão Tudo isso para Ajudar Nossa Organiza Vovó Todo bom baiano Gosta de Parinha Eita maravilha Bora botar Parinha aqui Na nossa gororola Já preparou o molho De pimenta Vovó Vovó está no ritmo Do São João Vovó está querendo Tomar licor É Essa vovó é a figura Viu Não posso Ai ai Pronto Deixa eu ver aqui Se já está gostosinho Só Vovó Só Vovó Calma 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 Mas que tem que medir Bom Está gostoso Olha lá Olha lá Ela não quer sair do vídeo Bom Nós vamos Então Ainda Com O material No fogo Né Você já pode Pode desligar Por favor Desligar Que eu falo Pega mais farinha Né Mas aí fica A gosto Certo Pegaria mais farinha Aqui Porque é bom Quanto mais farinha Mais incha a barriga E mais E mais Mas aqui Gente está Pronto Pronta A nossa Gororoba Hum 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 Uma pimentinha O suco O vovó vai fazer E é isso Canal da vovó Maria O seu canal De culinária De receitas fáceis E do cotidiano Você quer? Então Toma Hum Ah tá Vamos dar um abraço Para O pessoal Em Sergipe O nosso amigo Beto E a nossa amiga Lourdes Em Sergipe Acompanhando Aí essas filmagens Direto aqui Da Cozinha Da vovó Maria Beijos Bom É Isso aqui É o prato Que A vovó já Né Ajudou aqui Na confecção Direitinho Mas o meu Já está aqui Ó Agora não Vem 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 Então Aí Delícia Hum Acabou